Olha, o homem foi preso após fugir, quando avistou aí o carro da polícia ali no Buenos Aires. Segundo informações, com ele, a polícia encontrou muita droga. Ele estava aí com esse material próximo a uma creche, gente. Francisco Filho tem detalhes, quem se espalha pra geral é o meu amigo Fabrício. Ele que não gosta de puxir. Espalha aí, papá. A gente estava fazendo patrulhamento ali, próximo de uma creche, ali no Buenos Aires, quando nos deparamos com um indivíduo que, ao avistar a VTR, ele esboçou correr, ficou nervoso, esboçou correr. E aí a gente fez o acompanhamento do mesmo e fizemos a abordagem, encontramos uma pequena quantidade de substância análoga à maconha. Foi consultado, mesmo já tem passado, e uma quantidade também de dinheiro trocado. A gente conduziu aqui para a setória flagrante, para que o delegado fizesse os procedimentos cabíveis. Podendo configurar tráfico de drogas. Positivo. Aí o delegado vai dizer se configura o tráfico ou não, porque a gente achou estranho a quantidade de drogas, que ele disse que era para uso, mas a quantidade é muito grande e dinheiro trocado. E consultamos o nome do mesmo, já tem passagens pelo sistema, já por poste ilegal de arma de fogo. Só recapitulando, comandante, qual é o bairro lá? Bairro Buenos Aires. Próxima a essa creche? Próxima a creche, Cristina, alguma coisa, não estou lembrado, mas é a próxima creche Cristina. Tá certo aí, ó, aqui é o trabalho do Romu, da guarda municipal de Terezina, rondas ostensiva, né, municipal, que tirou de circulação essa pessoa, que já tem passagem para o poste ilegal de arma, de munições restritas. Eles estavam em rondas ali próximo a creche, no bairro Buenos Aires, ou na norte de Terezina, quando ele tentou evadir-se do local que estava, ao avistar a viatura. Tá devendo. Ninguém corre das autoridades dessa forma. Uma certa quantidade de entorpecentes, maconha, dinheiro trocado, podendo configurar tráfico de drogas. Ele foi trazido para cá, nós acompanhamos a chegada dele, e é claro, nós falamos aí também com a guarda civil.